Falso 9 é o time Vários se lesionaram, vários foram cortados Mas futebol é isso aí, se liga nessa lista aí Aonde se encontra? Cantezinho lá da França E Pogba não vai tá na Copa não Vem com a lista pronta Chega um toque, um aviso Sérgio Ramos não tá na convocação Seria Hora certa do corte A Espanha vai sem o Thiago Alcantara Seria A hora certa de botar os novos pra jogar Falso 9 DGE já não mostra mais tanta habilidade Mas o Gaia contundido não pode ser verdade Guilherme Arana não, sem nenhuma possibilidade Vários se machucam de novo, sinto pena de verdade Allan vai ver esse jogo na tela plana Cabigo assiste em casa tomando Brahma Librando a Copa, a Ducata não avança Timo Vernon precisa descansar É Bang Bang A Austraia e o Alaba não conseguem ir pra frente Sala fica fora da Copa, ninguém entende Fora o crack que se lesionou e agora ficou na D O Felipe Gotim de repente Se machucou e abre um vaga pros seus concorrentes Mas resina, repescagem, a Rogélia vence Na Itália vai faltar também o cardim de gente Já os leões de Teranga Triste o mané se lesiona Nenhuma lesão perdoa Um coco fora da Copa Aonde se encontra? Lá na França só vai ter 25 escalados da convocação Já o Jesus Corona Chega um toque dos amigos confirmando que é mais uma lesão Seria Hora acertar do corte Firmino nessa Copa não vai mais jogar Seria Porque tem jogadores fortes lá no seu lugar Quem ficou de fora é triste Assiste de casa Olha quem já perdeu tudo Tudo Time da Itália Como assim não vai ter uma mongedona Pelo amor de Deus Que ele nem sua areste ama Também tem o Ramos, cadê a sua Colômbia E o Diego Jota que ficou com a perna bamba Seria A hora que chateia Era praça e 22, agora é 2 e meia Ficou fora da Copa Fazia o que? Tristeza alheia Ficando na Argentina nem passeia A novidade agora o Chile ficou na vontade Vidal tá ficando tão velho, tá chegando a idade Kimpembe vai ficar em casa assistindo novela Bom zagueiro lesionado fora da viagem Tão fora da Copa E agora seria, seria Benzema vai ter que juntar as forças Música 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 Música